Olha, uma guarnição da Polícia Militar está apresentando aqui na 19ª seccional um rapaz que foi preso recentemente aqui por estar ameaçando algumas pessoas na beira do Rio. Dessa vez, ele foi preso por estar ameaçando as pessoas ali na Lauro Sodré, ali nas proximidades do Posto Mimoso. Segundo informações, ele portava esse pedaço de madeira aqui, um porrete, e o mesmo estaria alcoolizado, inclusive realizando ameaças a algumas pessoas lá no local. E a Polícia Militar foi acionada e conduziu o mesmo aqui para a 19ª seccional da Polícia Civil. Ele já é um ex-presidiário, um velho conhecido da Polícia Militar e também da Polícia Civil aqui do município de Itaituba e ele nega que estava ameaçando. Mas, porém, as pessoas lá, as vítimas, inclusive relataram aí a guarnição da Polícia Militar que ele estava de posse desse porrete que seria, aparentemente, aqui um cabo de um machado, né? Dá para perceber bem aqui na ponta, né, que tem aí a marca do ferro, um cabo de machado, ele usando aí para ameaçar as pessoas aí em via pública. Por isso, ele foi conduzido aqui para a Delegacia de Polícia e vai responder por mais essa bronca aqui na 19ª seccional. Por que que foi a confusão lá, dessa vez? Mano, deixa a minha vida em paz. A confusão foi só por desordem, mano, entendeu? E um pedaço de madeira lá? Não, mano, mano, só que eu tomei um pedaço de madeira. Não, te liga, mano. É só um pedaço de madeira lá, que foi isso aqui. Que é batendo o pessoal lá, né? Não. E o dinheiro para a mulher lá? Ô menino lindo! Rapaz, mano, não tô te falando, eu ando pedindo dinheiro pra todo mundo, mano. É bonito isso, hein? Quem não der, tome a... Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. Só capotou o carro, mano. Não sei. Por isso que falou. Não, nem se tome não, mano. Nem se tome não. Tem que falar real, tu vou uma blusa. Mas, não, mas... Puxou uma blusa. Vamos tomar maconha, mano. Isto é pobre, mei. Eita, homem poderoso. A situação desse rapaz aí, mais uma vez, a Polícia Militar presta um serviço, né? A sociedade trazendo ele para dar proteção às pessoas aqui no município de Itaituba, né? Sim, nós fomos acionados, mais uma vez, acerca de uma possível ameaça. Nos deslocamos para o local e fizemos a detenção desse rapaz aqui. Não é a primeira vez que ele pratica esse tipo de fato. Fizemos a condução para os procedimentos. Agora, inclusive, ele portava um pedaço de madeira ali que, se fosse usado contra alguém, logicamente iria ferir, né? Sim, ele foi abordado, estava portando, estava munido de um pedaço de madeira. Uma vez utilizado, poderia fazer um grave estrago.